Olá pessoal que curte o canal, em primeiro lugar pessoal, quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês, que estão sempre curtindo o nosso trabalho, sempre assistindo nossos vídeos Muito obrigado a cada um de vocês pela força e o apoio que vocês tem dado para a gente Muito obrigado, obrigado por se inscrever no canal, quero agradecer também os novos inscritos por estar se juntando a nós para fazer com que esse canal venha a crescer a cada dia mais Quero convidar você também que não é inscrito, para estar se inscrevendo aí no canal Se você gosta desse tipo de vídeo, para receber novas atualizações, você se inscreve aí Ativa o sininho, para quando eu fizer um novo vídeo, a notificação do vídeo chegar para você Então desde já quero agradecer a todos vocês Então pessoal, hoje eu vou estar fazendo um passo a passo aqui, desse pio que eu nunca vi ninguém fazer Um pio inédito, eu já fiz algumas peças dessas, eu mandei para um amigo uma vez, tem bastante tempo Aí agora recentemente tem um amigo que ele pediu para estar fazendo, que é o meu amigo Arlen Que é lá de Santa Catarina, eu fiz o pio e mandei para ele, ele pediu um pio da pomba Amargosa e um pio da pomba Paririm Aí eu fiz, mandei para ele, gostou bastante do pio, né, falou que o resultado foi satisfatório Pouco depois vai fazer um vídeo e mandar para nós aí, chamando a ave, né, fazendo as observações lá E mandar para a gente aí, se ele mandar a gente põe no vídeo, talvez até nesse vídeo aqui mesmo a gente coloca aqui, tá Para vocês verem aí Então é o seguinte, se ele não mandar também, não tem problema, a gente vai estar fazendo o vídeo aqui E futuramente eu vou tentar fazer um registro, porque lá onde a gente tem um terreno Tem essas pombas, bastante delas Então é o seguinte pessoal, eu vou estar fazendo o passo a passo aqui Vou mostrar para vocês como que eu faço, tá Como que é feito E espero que vocês gostem, tá bom Então vamos lá Então pessoal É mais ou menos desse jeito, né Ele é parecido um pouco com o pio da pomba Juriti, né Dá para você fazer em outro formato também Depois eu vou estar fazendo em outro formato também Tanto esse pio aqui, como o da pomba Juriti Outros pios que eu já fiz aqui, vou estar fazendo de outro modelo também, tá Depois a gente vai estar fazendo, criando novos modelos aí Outro formato também, né Tinha um furinho aqui, mas não atrapalha em nada Tampar logo aqui, ó Pronto pessoal, aqui ó Eu vou fazer os furos aqui, é lógico Aqui eu vou tirar mais material ainda Vou ver o modelo que eu vou deixar e vou mostrando para vocês aqui, tá Você vai acompanhando aí e vai ver o resultado final também Então pessoal, tirei aqui do torno, né Vou estar fazendo aqui um furo Vou escolher um lado aqui, ó Deixa eu deixar esse lado aqui para cima Fazer um furo aqui, ó Vou ver o lado melhor aqui Esse lado aqui ficou bacana Então eu vou fazer um furo E vou mostrando para vocês aí, tá Vou mostrar para vocês como que eu faço esse pio Esse desenho aqui é muito bonito Mas tem esse desenho também A broca ali está um pouco empenada Vou tentar furar aqui mostrando para vocês Sempre com cuidado, tá pessoal Não deu certo, não força para não machucar a mão Porque assim, ela está indo para um lado e para outro Vamos pegar uma mais fina Agora eu venho com a broca A broca de início é a broca 5 Pode furar já direto também com a outra, né Que eu vou utilizar aqui a broca 8 Pode furar direto também É lógico, tem uns detalhes que tem que ser feitos aí Tem que ser o tom mais grosso, né O som mais grosso E tem um detalhe que eu vou mostrar para você aí No decorrer do vídeo, tá Agora eu vou fazer aqui o puffzinho Vou fazer o rebaixo aqui, ó Com a maquininha Que eu tenho aqui, ó Colocar a fresa Eu vou mostrar um pouco para vocês aí Então pessoal, coloquei aqui a fresa Agora eu vou desbastando aqui, ó Deixa eu ajeitar aqui Tentar mostrar um pouco para vocês como que eu faço Beleza? Vai desbastando assim, ó Até chegar em um resultado bem satisfatório Eu vou parar de fazer assim Porque eu tenho que estar com bastante atenção Tá vendo? Vacilei um pouquinho, ó Tirou um pouquinho aqui do lado, ó Eu vou fazer e depois eu mostro para vocês, tá Então só um minuto Deixa eu fazer aqui Aqui é só pegar a fresa e desbastando assim Chanfrado, tá Então pessoal, fiz aqui, ó Fiz o furo, né Desse jeito Depois eu vou lixar direitinho É lógico Eu vou tirar um pouquinho mais aqui, ó Vou mexer um pouco aqui ainda, tá O furo aqui, ó Eu fiz com a broca 13 Você pode fazer com a broca 10 11, 12, 13 Esse furo aqui, ó Até a broca 15 Sem problema, tá Pode fazer com qualquer uma delas Esse furo de trás aqui, ó Eu furei com 6,5 Tá? Você pode fazer Só que eu vou tirar um pouco aqui ainda, tá pessoal Vou regular o som Você pode furar com a broca Vários tipos de broca, tá Vou mostrar aqui, ó A broca que eu utilizei A broca chata Broca 30, tá 28,5 Pode ser com a 25 Até a 30, tá Aí quanto mais fina a broca O furo mais fundo, tá Quanto mais grossa a broca O furo mais curto Tá bom É isso aí Dá pra fazer em outro formato também Então eu vou tá fazendo aqui o tufo Já já eu mostro pra vocês Pronto pessoal Ficou assim, ó Fiz o tufo, tá O tufo é igual o da Jureti Tá bom Aqui já tá no jeito Agora eu vou Fazer aqui, ó Achar o tom que eu quero Deixar pra esse pio, tá Aí depois eu falo pra vocês Qual foi o tom, tá bom Então eu vou Ver aqui Já mostro pra vocês aí Então pessoal Eu reduzi aqui um pedaço, né Vou passar as medidas aqui pra vocês, ó Ó Agora eu deixei com 6 Você pode deixar com 5.8 Ou até com 6.1 Fica bacana aí, tá bom Então agora eu vou Eu vou soprar aqui pra vocês verem, ó O tom que ficou Beleza? Mais ou menos assim, é lógico Não tá pronto ainda Depois que aprontar O som vai ficar mais definido aí Então aqui eu vou cortar aqui um pedaço de madeira Um pedaço de embunha, né Essa madeira aqui, ó É IP Ou pau d'arco Tanto faz Eu vou cortar aqui, ó Eu vou colar na parte de trás E vou terminar com um pedaço de IP também Beleza? Vou cortar ali e já mostro Aí depois que tiver colado Eu ponho aqui no torno e mostro pra vocês Então, pessoal Colei, né Desbastei um pouquinho aqui, ó Coloquei um pedaço de IP E um pedaço de embunha, tá O IP é da mesma madeira Só que essa aqui tem uma cor mais clara Então eu vou tornear aqui, ó Mostrar pra vocês Como que eu vou deixar o modelinho aqui, tá E um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço E um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço Pronto, pessoal Terminei aqui, ó Lixei Agora eu vou tirar aqui do torno Cortar aqui, ó E vou colar o tufo Aí eu mostro pra vocês, tá Eu vou cortar aqui, ó Ó, cuidado pra não arrebentar, né Vamos lá Segurar porque fica trepidando aqui Por causa do pedaço Mas é assim mesmo Vamos lá O modelinho que eu vou deixar é esse Aí cabe a cada um, né Fazer do jeito que achar melhor Agora eu vou acertar aqui a parte de trás Levar ali no Na lixadeira, né Pra não Não ficar tão feio assim Depois eu volto aqui Porque aqui, ó Na hora que corta Fica desengual, né Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui colocando o tufo Pronto, pessoal Lixei, ó Depois eu vou lixar com a lixa, né Acerto tudo direitinho Agora A gente vai Escolar o tufo aqui no local E depois aqui vai ter um furo O que eu fiz antes O furo é assim, ó Eu tenho um aqui, ó Que eu comei Eu vou primeiro que eu fiz Tem um furinho aqui Mas eu vou mudar esse furo Vou ver aqui Acho que eu vou fazer na parte de trás aqui, ó Mais ou menos aqui no meio Vou ver Ver se melhora, né Se não melhora, a gente faz outro O tampo, o furo E assim por diante Então vamos lá Beleza? Eu vou colar aqui Depois eu volto Mostrando pra vocês aí, pessoal Cortando o vídeo assim Pra não ficar tão longo Pronto, pessoal Ó Colei, né Agora eu vou deixar secar aqui Depois de secar Eu vou lixar, né Fazer aqui O arremate aqui E fazer o furo O furo aqui é bem pequenininho, tá, pessoal Pra você fazer uma troca de som Assim Mais ou menos assim Nesse sentido Ele tem que fazer Fuuu Sabe? Acho que deu pra entender, né Vamos lá Deixa secar Depois eu mostro pra vocês Pronto, pessoal Ó Finalizada a peça, tá Deixei assim, ó Espero que vocês gostem Fiz um furinho aqui Mais ou menos com Um milímetro e meio Mais ou menos Fiz um rebaixo, né Agora eu vou lixar Ela pia mais ou menos assim, tá, pessoal Vamos ver aqui Eu não sei Porque às vezes eu pio aqui Pra mim o som tá bom Quando eu vejo no celular Eu não sei o que acontece Esse celular não grava O som muito bom Dependendo O piado, né O som não sai tão bom Mas eu vou piar aqui Mostrar pra vocês Aí quando eu finalizar Eu volto Mostrar novamente, tá Eu vou ajustar ele aqui Se precisar de reabrir mais Ou fechar A gente faz isso Você vai fechando aqui Vai dando Aquela queda que dá no canto Então é o seguinte Eu vou estar lixando ele Depois envernizar Depois que estiver pronto Eu volto Aqui e mostro pra vocês Como que ficou Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, né E mais esse passo a passo E aí quando finalizar Eu volto a mostrar Falou? Então até lá, pessoal Pronto, pessoal Como sempre, né Quando a gente termina De fazer as peças A gente vem aqui Mostrando pra vocês Como que ficou, né Então eu vou estar mostrando Aqui pra vocês as duas, né Esse aqui é um pio de jureti E esse aqui, ó É o pio da pomba pariri, tá Vocês viram, eu fiz um pio Desse pro amigo Já tinha feito há algum tempo Uns pios da pomba pariri Só que não ficou tão bom, né Aí teve um amigo Que entrou em contato comigo Pediu pra estar fazendo Um pio pra ele Que é meu amigo Arlen Quer mandar um forte abraço Pra ele aí Que Deus abençoe, tá Beleza, Arlen? Então fiz um pio pra ele Um pio desse aqui, pessoal E um pio da pomba amargosa Aí ficou bacana, Marco Gostei aqui do pio Aí eu tive, assim Eu falei Vou fazer um passo a passo, né Pra estar colocando no canal Porque não vinha um pio desse aqui Na internet, né Ninguém fez ainda esse pio Primeiro a fazer esse pio aqui Pelo menos até onde eu sei Foi eu, tá Principalmente nesse formato aqui Então fiz esse pio aqui Eu vou estar apresentando aqui Pra vocês aqui Em detalhe, ó Como que ficou, ó Ficou muito, muito bonito, pessoal Madeira linda, linda mesmo Isso aqui é uma madeira de pé, né Que veio da região do Espírito Santo Presente do meu amigo Leon Mar Os pedaços de madeira lá De uma árvore que tinha caído E tirou uns pedaços E mandou pra mim Então É isso aí Fazendo o som dele aqui Apesar que eu já fiz o som, pessoal Quando você vai fazer o som Você põe o dedo aqui Vai contornando aqui, tá Pessoal, não repara minhas unhas não Porque a gente está aplicando Verniz, seladora E vai sujando mesmo Não tem jeito não, tá A gente lava Mas no outro dia Já está suja de novo Então É isso aí Vou fazer o som dele aqui Beleza, pessoal O som é assim Você pia com ele aberto E vai fechando aqui Tampando aqui Fazendo uma queda Pra dar esse contorno Que a pomba pariri faz Os que eu fiz antes, pessoal Fiz na mesma caixa Só que tinha que abafar aqui E o som não ficava legal Baixava muito o som Esse aqui ficou muito bacana Esse modelo Nesse tom aqui Beleza, pessoal? Espero que vocês Tenham gostado aí De mais esse trabalho Se gostou Não esquece De deixar Um like aí pra gente Deixar um comentário E se puder Compartilhar com os amigos Eu só tenho a agradecer Beleza, pessoal? Espero que você faça isso aí Pra ajudar a gente aqui Beleza? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho